Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Augusto Dias e vamos iniciar hoje o nosso curso de Photoshop, isso mesmo, o único gratuito aqui no nosso YouTube, tá? Antes de começar, vamos, eu estou usando aqui o Photoshop em português, eu estou acostumado a usar em inglês, mas para fazer aulas eu gosto de fazer com Photoshop em português, tá? Que eu acho que a maioria tem usado aí, assim que você instala o Photoshop, ele puxa já que o seu computador está em português, ele já instala em português, automático. Mas é o mesmo caminho, se você estiver usando em inglês, é os mesmos caminhos, não tem muito segredo não, tá? Os atalhos do teclado são os mesmos, não tem muito segredo não, tudo bem? Bom, nessa primeira aula eu vou estar, estarei aqui dando uma passada meio que geral aqui na nossa área de trabalho do Photoshop, essa versão aqui, a mais recente aqui no final de 2019, né? Que agora não tem mais, antigamente era CS2, CS3, né? Aí agora é igual a Windows, né? A versão única que vai atualizando, tudo bem? Tendo suas atualizações constantes, mas também mesmo se você estiver usando outras versões, os caminhos são os mesmos, só recursos, assim, muito avançado que mudam um pouco, tá bom? Bom, vamos lá. O Photoshop, ele é dividido em quatro áreas, né? Aqui nós temos o menu principal, com o submenu aqui, que eu já vou explicar direitinho, tá? Aqui nós temos as ferramentas, do lado esquerdo, e aqui do lado direito, fica o nosso outro menu aqui, tá? Que eu já vou explicar também. E aqui no meio fica a nossa imagem que a gente está trabalhando, essa área de trabalho, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou explicar para vocês é aqui a barra de menu, tá? Aqui basicamente, como todo programa, né? Aqui nós temos os menus principais, e aí cascata que cai as nossas outras opções aqui, por exemplo, arquivo, abrir, exportar, aqui em editar, temos... Aí a gente vai aprendendo conforme for as aulas, tá? Aqui nós vamos tendo outras configurações. Sinceramente, eu uso muito pouco aqui esses caminhos aqui, vocês vão entender por quê, porque aqui, primeiro que tem muitos atalhos, aqui vocês já podem perceber que ele já dá alguns atalhos para você, e conforme você vai trabalhando com Photoshop, você já vai aprendendo muitos atalhos, isso facilita muito a sua vida, tá? Aumenta muito a sua produtividade. Antes de eu explicar esse menu aqui de baixo, eu tenho que explicar isso aqui. Aqui é a nossa barra de ferramentas. Aqui fica basicamente as nossas ferramentas, né? Aqui tem essas novas versões de Photoshop, é legal porque quando você passa por cima, ela já te dá, além do atalho, tá vendo que está entre parênteses ali, por exemplo, o L para a ferramenta laço, né? Que é em inglês, assim, com o laço em inglês, tá? E aqui ele já vai mostrando para a gente uma prévia, mais ou menos, de como funciona a ferramenta, ferramenta, tá vendo? A ferramenta lata de tinta, atalho G, preenche áreas adjacentes de cores similares, cor com a cor do primeiro plano, tá? Aqui já dá para você ter uma boa noção do que é cada ferramenta. Lembrando aqui, cada ferramenta, quando ela tem essa setinha embaixo aqui, tá vendo? Vou dar um zoom para a gente ver, tem uma setinha. Quando a ferramenta tiver essa setinha, nem todas tem, né? A maioria tem, mas algumas não tem. E aí, quando você clica e segura, não precisa ser necessariamente aqui na setinha, tá? Pode ser aqui no meio, por exemplo. Ele nos dá outras ferramentas dentro dessa ferramenta, tá? Por exemplo, aqui na ferramenta de seleção. Se eu clico e seguro, ele vai mostrar para a gente ferramenta retangular ou elíptico, tá? Ah, ele já vai ficar na última, tá vendo? Ficou, vai ficar meio que pré-definido na última. Se eu quiser voltar, eu tenho que clicar aqui de novo, tá? Aí, aqui, temos as ferramentas principais, né? Por exemplo, acabei de falar da ferramenta... Isso aqui, na verdade, é uma ferramenta de seleção, né? Aqui a gente tem os laços, a varinha mágica, que é bem legal, tá? Nós temos pincéis aqui, lápis, o carimbo, borracha, caneta, ferramenta de texto, tá vendo? E aqui não dá para ficar detalhando cada uma, porque senão vamos demorar muito o vídeo, tá? Mas é basicamente isso. Aqui, temos a nossa palheta de cores, né? Ainda que não é a palheta. Mas para quem já usou o Paint, pelo menos uma vez na vida, já deve ter visto isso aqui, né? Os programas da Adobe, normalmente, todos têm isso aqui. Quando a gente clica aqui dentro, ele abre o seletor de cores para a gente aqui, né? A palheta que a gente consegue mudar a cor aqui, por exemplo, por um azul. Se eu quiser inverter, jogar primeiro aqui, aí eu jogo para cima, tá vendo? O branco, aí se eu quiser um vermelho aqui. Aí eu fico trabalhando com cores, aí para não perder a cor anterior, eu só inverto. Aí a que está valendo é sempre essa que está em cima, tá? Aí se eu quiser o preto e o branco de volta, aí eu só clico aqui em cima, correto? Bom, agora para explicar aqui essa nossa barrinha que a gente tem aqui embaixo da barra de menus, sempre que eu clico aqui, por exemplo, numa ferramenta aqui na lateral esquerda, ele abre como se fosse um menu dessa ferramenta. Por exemplo, eu estou com aqui ferramenta mover, né? Ele já abre aqui, por exemplo, eu posso usar a seleção automática, que aí eu, assim que eu clicar, ele já vai, é que está travada essa imagem, mas se eu clico aqui, eu consigo arrastar a imagem sem precisar ficar selecionando no menu de camadas, tá? Por exemplo, aqui, vamos ver aqui a ferramenta de pincel. Aí aqui a ferramenta de pincel, eu consigo aqui, ó, alterar a opacidade, fluxo, tá vendo? Eu consigo colocar alguns efeitos aqui, aqui eu posso alterar a ponta do nosso pincel, a dureza, tá? Tudo por aqui. Aqui eu utilizo muito essas configurações que ele vai dando aqui para a gente, essas ferramentas, tá vendo? Ele vai mudando, correto? Bom, agora vamos para o lado direito do nosso Photoshop. Bom, aqui basicamente pode mudar muito, tá? Cada profissional de Photoshop, ele costuma ter aqui a sua área de trabalho já pré-configurada, com as ferramentas, com as janelas que ele utiliza mais, tá? Para efeitos de aula, eu vou deixar padrão, aqui a gente consegue criar e salvar, tá vendo? Quando eu clico nessa setinha aqui para baixo, eu consigo criar, aqui ele já tem alguns pré-definidos, por exemplo, a fotografia, olha lá, ele já deixa algumas configurações que é mais utilizada em fotografia. Se eu clico aqui, por exemplo, em pintura, olha lá, ele já vai dar a ferramenta de pincéis, as cores aqui, né, que é o navegador para a gente ir visualizando, que a gente já facilita bastante. Bom, eu costumo já deixar o meu pré-definido, mas para efeitos de aula, vocês podem clicar nesse essenciais aqui, ó. Ele já vai deixar para a gente aqui a paleta de cores, propriedades, que aqui não vai mostrar nada, porque não está a ferramenta aberta. Esse é o Júdices aqui, nem tanto, mas para fotografia. Caracteres, aqui eu uso muito, porque nos meus trabalhos eu uso muito texto, eu gosto de deixar sempre aqui, porque eu uso muito. E aqui, camadas. Isso aqui é o mais importante, né, camadas, paleta de cores e caracteres. Você tem que estar sempre aqui. Eu consigo alterar aqui, tá, eu consigo adicionar, por exemplo, caracteres se eu quiser jogar para cá, ó. Tá vendo? Eu consigo jogar nessa barrinha aqui, ó. Aí, tá vendo, ó, como que ele fica? Eu clico aqui, tá vendo? Eu já tenho até algumas outras aqui, que também é de texto. Eu posso jogar para dentro aqui, tá. Aqui eu gosto de deixar bastante espaço, eu não criar muito um embaixo do outro aqui, porque eu gosto de deixar muito espaço aqui para camadas. Porque nas camadas aqui, a gente vai usar muito, tá. Depois eu... Camadas é a coisa mais importante no Photoshop, no editor de imagens. E eu vou ensinar para vocês. Então vai ter um vídeo só sobre camadas, porque é um pouquinho... No começo é um pouquinho chato, um pouquinho complexo de interia, muito importante, tá. Então eu gosto de deixar bastante espaço, porque conforme você vai criando os seus desenhos, suas artes, ele vai ficando com muitas imagens aqui, muitos arquivos aqui, muitas camadas. ou layers, se você estiver usando em inglês, e aí acaba atrapalhando, tá. Bom, basicamente é isso aqui, é assim, tá. Aqui na... Tá vendo aqui, ó, que ele tem aqui... Opa, deixa eu voltar. Tá vendo aqui, ó, que ele tem aqui o nome do... Eu abri uma imagem, deixei essa imagem aberta, uma imagem qualquer. Aqui, 001.jpg, que é o arquivo que eu abri, tá. Aqui em 25%, que... Opa, que é o... Agora foi... Que é o zoom da imagem, para eu alterar o zoom da imagem, eu posso usar o atalho Alt e o Scroll do mouse, tá vendo, ó. Aqui é o modo dele, RGB, que é o padrão de imagem, que nós temos RGB para monitores e semica para impressões, tá. E aqui 8 bits. Só para mostrar para vocês aqui, quando eu faço uma alteração na imagem, por exemplo, só para vocês, ele aparece um... Mas, é... Caramba, esqueci o nome disso aqui. Ele aparece esse sinalzinho aqui, asterisco, isso, fugiu o nome. E quando aparece isso aqui, é porque você não salvou, tá. Quer dizer que você não... Se eu, por exemplo, voltar aqui, ele vai pedir para eu salvar, mas se eu salvar, ele some esse pontinho. Quer dizer que está salvo, não preciso ter medo de perder o arquivo. Agora, toda vez que tiver com esse sinalzinho, quer dizer que não tem... Que eu não salvei, tá bom. Bom, e aqui ele vai criando abas, como se você estivesse no seu navegador do Windows aí, ele vai criando abas. Quer ver, eu vou... Vamos... Aqui é abrir um novo. Vou abrir um arquivo novo aqui, um qualquer. Tá vendo aqui, ó. E aí ele vai criando abas aqui, eu posso ir quantas eu quiser, tá. Tá vendo aqui, ó. Aqui está sem o asterisco. Quer dizer que já está salvo, eu não fiz nenhuma alteração na imagem, tá. E aqui, eu posso arrastar para baixo, ó. Posso tirar ela aqui, né, da nossa aba e ir trabalhando separadamente. Às vezes você está com dois monitores. Você pode ir jogando uma imagem para dentro da outra. Ou trazer para cá, tá. Aí você vai abrindo e vai abrindo aqui várias. Aí depois se você quiser fechar, é só você clicar aqui em fechar. Xzinho, beleza. Bom, aqui embaixo, uma outra coisa importante. No Photoshop, quando você pré-instala ele a primeira vez, ele não exibe essa régua aqui. Tá vendo? E eu acho ela muito importante, eu uso muito. Para vocês habilitarem essa régua, vocês vêm aqui em visualizar. Cliquem em régua ou atalho CTRL R. Correto? E aqui a gente consegue, clicando com o botão direito na régua, A gente consegue alterar aqui em centímetros, milímetros, pontos, pixels, tá. O que você quiser, tá. Eu costumo usar em centímetros, que às vezes alguns trabalhos me exigem, tá. E aí conforme você vai mexendo aqui, ó, no cursor do mouse, Você vai vendo que aqui em cima vai mostrando, olha lá, ó. Quantos centímetros, tá. Por exemplo, aqui no caso eu estaria em 40 centímetros, tá. E assim por diante, tá. Bom, basicamente é isso, galera. Para o nosso primeiro vídeo, para a nossa primeira aula, Essa é a apresentação do Photoshop, tá. O próximo vídeo vai estar aparecendo aí no canto superior direito do seu monitor, Do seu vídeo. É só clicar e dar continuidade. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, Que dá uma grande força para a gente. Se você está gostando, se inscreva no canal, Dá um comentário aí se você acha que tem alguma coisa para melhorar. A forte abraço!